Minha Mãe Minha Mãe Minha Mãe No dia de hoje E que meu pai já morreu E que minha mãe foi-se embora E no trono quem chorou foi eu Quem chora em goma Mas eu tô nem chorar, gente Vou pedindo a Nossa Senhora Que bem me abençoar Toma conta desse seu povo O Divino Santo lá no céu Nos cobre com as asas Olha o seu negro velho de Angola Que veio devagar Pra louvar a Nossa Senhora E também o povo do lugar Tronos coroado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como é que tá? Como é que passou? Aí E aí Povo bom olha eu vou-me embora Você fica com Deus Moçambique com Nossa Senhora Vou voltar pra minha senzala Lá no Rosário A louvar a Nossa Senhora E aí Mas eu vou-me embora A louvar a Nossa Senhora 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 A louvar a Nossa Senhora